O meu convite está hoje aqui comigo, pra mim, é um dos maiores compositores do Brasil, Celso Viáfora. Boa noite, boa noite, boa noite. Mas me comprometeu agora. Não, sério. É verdade. Tem duas músicas belíssimas no CD, assim, que deu o título Eu Sou Caboclo, né, em parceria com o Joãozinho Gomes e Crença. Músicas belíssimas, que eu adoro. Obrigada. Eu te agradeço, foi muito legal. Fizemos o Joãozinho Eu Sou Caboclo, absolutamente pra... É tão bom, né, que a gente faz as músicas, para que todas elas gravam. Vamos? Vamos. Obrigado. A geração da gente Não teve muita chance De se afirmar De arrasar De ser feliz Sem nada pela frente Pintou aquele lance De se mudar De se mandar Deste país E aí Você partiu do Canadá E eu fiquei Já vou já Mas quando tava Me arrumando E aí Bate com os olhos no ar E amor foi bater no ar E eu fui E fui ficando Distante tantas milhas São tristes os invernos Não vou sair Tá mal aqui Mais uma Os velhos de Brasília Não podem ser eternos Pior que foi Pior que está Não vai ficar Não vou sair Não vou sair Melhor você voltar Pra cá Não vou deixar esse lugar Pois quando tava Me arrumando E aí Bate com os olhos no ar E a lua foi bater no ar E eu fui E fui que fui Ficando E aí Você partiu do Canadá E eu fiquei Já vou já Mas quando tava Me arrumando Pra ir Bate com os olhos no ar Bate com os olhos no ar E a lua foi bater no mar E eu fui que fui Ficando E aí E aí Você partiu do Canadá Você partiu do Canadá E eu fiquei Já vou já E eu fiquei Já vou já E eu fiquei E eu fiquei Já vou já E eu fiquei Bate com os olhos no ar Bate com os olhos no ar E a lua foi bater no ar E eu fui Se fui Bate com os olhos no ar E aí E aí E aí Música Música